Eu estou muito, muito feliz por ter encontrado uma pessoa muito especial pra mim e que me ama a mesma proporção que eu amo. Tá sendo incrível esses quatro anos juntos, quase cinco, que estamos caminhando juntos assim e você é uma pessoa especial pra mim. Eu, Daniel, aceito a ti, Sara, ou minha esposa, porque sempre te amado, porque temos vivido tantas coisas juntos, porque nos parecemos tanto e ao mesmo tempo temos tantas diferenças que aprendemos uns dos outros. Sou muito feliz por estar com você e eu quero que continuamos amadurecendo e seguindo a essa caminhada juntos. Música 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 O que é isso? Por mim Por você estar agora Ah, eu estar Estar agora Estar agora Por mim Estar por mim Ah, eu estar Por mim Ah, eu estar agora Estar por mim Estar por mim Quando você estiver em problemas Estar por mim 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 Estar por mim